Amigos, no mês da criança, a Zap tem um presente especial para as crianças. De 1 a 30 de junho, os canais Panda Kids e Baby TV estarão em sinal aberto para os clientes dos pacotes mini e minimais. Todas as crianças terão mais diversão nas férias para ver os melhores desenhos animais na Zap. Carregue já! O melhor que há é na Zap que dá. Zap, a minha TV. Zap, a minha TV. Zap, a minha TV.